A Prefeitura de Rolim de Moura informou que o desconto de 15% no pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, se encerra nesta sexta-feira, dia 31 de março, conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Fazenda. O IPTU é lançado no início do ano, em janeiro, com o primeiro vencimento para fevereiro, com 20%, que já venceu. Amanhã é o último dia com desconto de 15%, tanto para a pessoa física como para a jurídica. No mês de abril nós temos desconto de 10% e em maio, até o final de maio, de 5%. Esse é um lançamento feito anualmente com esse desconto, a gente vem fazendo isso desde o início da gestão, e esse ano normalmente a gente fez. E a taxa de lixo também, ela não tem desconto, mas tem vencimento até o mês de maio. Quando você paga a partir do vencimento, que é a partir de maio é o último dia, a partir de junho você já tem multas e juros sobre o valor que você teria que pagar. Tanto a emissão do boleto de IPTU, quanto a taxa de resíduo sólido, podem ser solicitadas pela internet ou presencialmente na divisão da receita, localizada no novo prédio da Prefeitura. A data base para o vencimento da taxa de serviço de remoção do lixo, referente ao exercício de 2023, poderá ser pago até 31 de maio de 2023. Em maio a gente ainda tem um desconto de 5%, aí a partir de junho não tem mais desconto e já tem a penalização que a partir de então esse IPTU vai estar vencido.